É óbvio que quando nós olhamos com temor e com tristeza os fatos que estão nos cercando, a gente diz, por que não vamos derrubar esse troço todo? Na minha visão, e aí a minha visão que coincide com os meus companheiros do alto comando do exército, nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, aproximações sucessivas, até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, com pela ação do judiciário, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. Agora, qual é o momento para isso? Então, no presente momento, o que é que nós vislumbramos? Os poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. E essa imposição, ela não será fácil. Ela trará problemas. Podem ter certeza disso aí. E a minha geração, e isso é uma coisa que os senhores e os senhores têm que ter consciência, ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu, de forma covarde, muito obrigado, Ricardo, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64, 85. E isso marcou a geração. A geração é marcada por isso. E existem companheiros que até hoje, eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas. Mas, por outro lado, quando a gente olha o juramento que nós fizemos, o nosso compromisso é com a nação, com a pátria, independente de sermos aplaudidos ou não. O que interessa é termos a consciência tranquila de que fizemos o melhor e que buscamos, de qualquer maneira, atingir esse objetivo. Então, se tiver que haver, haverá. Mas hoje nós consideramos que as aproximações excessivas terão que ser feitas. Essa é a realidade.